Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por exemplo, você já saiu com alguém que você falou assim, eu conheço essa pessoa. Eu saio com o famoso. É. Quem? É, não pode falar. Não, é antiético. Nenhum morreu, não? Cantou a música dele aí. Não, 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 não. Limite que vocês não tem, né? Não, a gente não. O bagulho que é doido. Não, é uma parada que tipo, não... Não tem como, não, 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 não. Ah, mas é, não se deveria perguntar, né? Porque vai que você solta... Mas tem que arrancar tudo de você. Pra me fuder, né? Aí é só o que de bengala. Não, em outro sentido. Mas... Normalmente essa galera tipo, manda assessor, né? Entrar em contato ou entra com algum... Com algum número, tipo, paralelo. Tipo, um número que é só pra isso. Em boate tem muito. Nas boates mais conhecidas, tipo, você vê muito. E tu já ganhou uns presentes, assim, da hora dos caras? Que faz programa contigo? Um carro. É. É o carro que eu tenho ganhei. Sério? Sim. Porra, me fala que eu quero dar piscada. Eu não quero não, eu acho que... Eu nunca abriu aqui. Que carro que você ganhou? Uma Mercedes A250. Caralho, nem fui ver o carro lá fora. Eu achei que era, sei lá, o que, pô. Eita, valendo, meu. Vamos usar por esse cara. Caralho. Não, sério, cara, um cliente... O cara te deu uma Mercedes? Sim, é que eu já saio com ele há mó tempão, né? Olha, pode ver, que é gente grande. Não, eu acho que é gente casada. Falou, não conta nunca. Já pensou? Não? Eu sou teiro? Mas tem os caras que se apaixonam, não tem que falar? Tem, a maioria dos caras que, tipo, tem mais envolvimento com a gente é só assim. Eu tenho um amigo que comeu uma puta uma vez e falou, é minha namorada. Tô amando ela. Começou a comprar presentes. Às vezes, tem uns caras, tipo, na internet, ah, é... Eu não me importaria em ser seu namorado, isso, aquilo, não me importaria em ser corlinho. Eu fico, tipo, mas quem disse que eu quero namorar com você? Se toca. Não, tem de tudo, velho. Eu não me importaria em ser corlinho. É, não me importaria. Eu fico, tipo, mas quem disse, tá ligado? Não pô, esse cara aí já tá redoso. Não amarece mesmo. Cara, mas tem de tudo, velho. Tem de tudo. É um mundo que... Ah, no dia que eu tô ganhando. No dia que eu tô ganhando, ó. Não tava nem sorrindo. Olha como é que a mulher... Não. Porra, eu ia tá com o sorriso de olho. Olha aqui, olha. Ah, Mercedes, dono. Olha, ele dá uma hora. É aqui. Cacete. Você é dona, hein? Aí, nessa noite, nesse dia também, você falou. Hoje, tu vai fuder igual num carro desgraçado. Cara, normalmente, quem gosta de, tipo, dar presente, assim, não é tanto pelo sexo. É companhia, é... Cara, eu gosto mais de você mesmo, né? E o cara falou assim, eu vou te dar... Hoje eu vou fazer um negócio especial. Ou como é que foi? Conta a história. É, como foi ele te deu essa... De como foi chegar lá na... Como ele te deu esse carro de 300 mil reais? É que... O que que acontece? É... A gente já tinha, tipo, mais ou menos... Ele já sempre me dava um monte de coisa, e tipo... A gente... Eu fui... Óbvio que eu pedi. Eu pedi um monte de coisa, porque depois que eu ia dar uma Mercedes... Eu acho que ele pode ter te dado um apartamento. Ah, eu pedi. Ah, ela que pediu. Quem que vai falar, ah, eu vou te dar um carro? Não, tem que pedir, cara. Você falou, ah, me dá um carro. Mas qual que foi a ameaça? Não, mas eu fui... Eu fui... Qual que foi a ameaça que você fez? Eu fiz nenhuma ameaça. Foi... É tudo na base da conversa. É tudo na base da conversa. Já, dá o carrinho que hoje enrola um brioquinho, amor. Não, mas isso aí dá pra rolar muito mesmo, ué. Oi? Isso aí já rolava antes, não é? O que que foi feito especial pra esse cara? É, porque você tem que fazer. Cara, é tudo em movimento. É tudo em movimento. É tudo em movimento. Mas foi tu que pediu uma Mercedes ou falou, ah, um gol bola serve? Na verdade, tipo, no começo a gente tava falando de outros carros. Aí eu fui levando, fui levando, até que foi a Mercedes. Sério? Então, tipo assim, tu já sabia que ia ganhar um carro do cara. Fô, tô fazendo a mente dele. Mas ele se esforçou a partir desse carro ou pra ele não é nada? Tipo, dinheiro pra ele ele tem de monte. Ele falou, não. Vou lá pra me apertar aqui. Esse cara tá pagando esse carro até hoje? Não, ele se esforçou. Ele se esforçou. Meu Deus, aí é... Ô, amigo! Pô, 300 mil dá pra você fazer um assinatório vitalício. Não, mas tem uns caras que me dão umas paradas que, tipo, é nada, tá ligado? Já teve cara de graça, tipo, papo de 30, 30 e poucos mil comigo em, tipo, 4, 5 dias. Mas não tá falando de 200 mil, né? Mas aí eu já fico com ele há mó tempão ainda. Mas você tá com viagem, pá? Sim. É, que nem, tipo, data comemorativa. Normalmente eu passo com ele. Entendeu? Mas ele é solteiro. É. É novo ou velho? Não, ele é novo. 40, 50. É, menos de 40. Menos de 40? Menos de 40. Parcelinha agora tá... Não, ele tem uma situação estável. Ele tem uma situação estável. Ele não tá sobrando, mas tem uma situação estável. Agora que não tá vendo pra comprar esse carro e sobra o quê? Não, é isso que ele... Comprou esse pra tu, imagina. Pra as outras. É. Uma vela azul. É, uma vela. Maúros. Se comprou também, faz o quê? Que bom, né? Pro game, né? Que bom pro cenário. Não, aí eu já um particular dele. Eu vou fazer o quê? Se ele quiser comprar. Não bate um ciúme na poça, dá um hambúrguinho pra ela, amor. Se ele sentiu vontade, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele. É, mas... Que nem, você já pediu alguma coisa assim pra alguém... E o cara te deu outra. Falou, caralho, achei que deveria dar. Esse cara é pico, hein? Cara, já teve situações, sim. Mas eu... Eu normalmente peço quando eu tenho mais intimidade assim com a pessoa... É que a pessoa, tipo, me dá mais liberdade. Eu não chego, tipo, ah, primeiro programa. Ah, me dá uma carteira? Não. O cara te... Mas o que você já pediu, além do carro que você já te deu sua porra? Eu achei que não ia dar, não. E deu. Teve uma vez... Vamos lá. Teve uma vez que um cara falou que eu tinha ido numa loja de perfume com um cara. Aí... Porque eu tava num shopping. Aí eu ia um perfume Amoage. Dois mil e pouco perfume. Uma barata. Não. Aí do nada eu tava lá com ele almoçando. Ah, vou lá te dar um perfume. Aí foi, não foi, não foi. Aí me deu três. Dois sete mil e pouco. Eu fiquei, tipo... Um... 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 Obrigado.